Oi gente, há alguns vídeos atrás, eu já nem lembro mais qual vídeo que foi, porque foram tantos Mas se eu lembrar, se eu achar, vou deixar o link aqui embaixo Eu falei sobre cabelo oxidado, o que que é... O que que acontece? E aí eu falei, ah, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais sobre cabelo oxidado E é lógico que vocês quiseram, então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre oxidação capilar O que que é isso, o que que é essa palavra Porque nos produtos sempre vem, previne oxidação, antioxidante e não sei o que Mas afinal, o que que é, que raios é oxidação capilar? Então esse é o tema do vídeo de hoje Se você gosta desse tipo de vídeo que eu explico algum termo, algum problema, alguma coisa Não perde tempo, clica no vídeo pra me ajudar Se você chegou aqui do nada, que é o de paraquedas e já foi com a minha cara assim de começo Já clica no gostei também, bora A oxidação é um processo que acontece lá no interior do fio Onde ela desgasta algumas células e aí esse desgaste causa o envelhecimento do cabelo Acontece com qualquer tipo de cabelo Às vezes a gente fala assim, ah, é cabelo envelhecido E a gente pensa numa pessoa idosa Não é Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre cabelo envelhecido Eu vou deixar o link aqui embaixo O cabelo velho que a gente fala, o envelhecimento capilar, ele pode acontecer em qualquer idade Não é assim, ah, nossa, eu tenho 50 anos e agora eu tô velha Não, quanto mais processo você faz no seu cabelo, quanto mais processo químico você faz no seu cabelo Mais você causa esse desgaste e mais rápido esse envelhecimento vem Então você pode ter 15 anos, mas se você tá descolorindo o seu cabelo há 10 anos já Ele já pode ser um cabelo envelhecido se você não tratar direito Então envelhecimento capilar a gente acha que é só um cabelo pra uma pessoa mais velha de idade Não é Acontece em qualquer idade da vida, pode ter cabelo velho O processo de oxidação pode acontecer também em qualquer tipo de cabelo Nos cabelos coloridos, alguns tons sofrem mais com essa oxidação Vermelho sofre muito, o loiro sofre muito Que é aquele cabelo que a gente vê que a cor deu uma mudada O cabelo oxida, a cor muda Essas cores de cabelo, como vermelho, ruivo e loiro, eles sofrem mais com oxidação Porque são cabelos que tendem a ter a cutícula mais aberta O loiro você precisa descolorir muito O vermelho é uma cor que pra ficar muito vibrante, pra ficar muito linda Você precisa também ou descolorir ou usar tinta com água oxigenada de 40 volumes E essa cutícula fica aberta Então quanto mais processos que você faz com que a cutícula fique aberta Mais esse desgaste acontece no interior do fio Mais oxidado o cabelo fica Pode acontecer com qualquer cor de cabelo, como eu falei Mas esses três tons, ou tons que você precisa descolorir muito E não conseguem selar essa cutícula certinho, são tons que oxidam mais rápido Ah, e com o cabelo preso não acontece? Acontece também, gente O que acontece é que esses tons a gente percebe mais rápido a mudança de cor Como a cutícula tá mais aberta Com o preto, se você pede seu cabelo de preto, ele também pode oxidar Só que esse processo demora mais pra acontecer E demora mais pra você perceber E como é um tom escuro, ele não muda muito Mas pode perceber que tem cabelos pretos Que quando você vai lavando e vivendo, ele vai puxando pro tom avermelhado Ou oxidou Então sim, acontece Mas é mais difícil de você perceber em um cabelo como vermelho, ruivo, loiro E tons fantasia Tá, mas e aí? Já entendi o que é oxidação O que é que ela causa E a longo prazo ela realmente pode ser um problema no seu cabelo Porque envelhece, fica fraco E tudo aquilo que a gente já sabe O que é que eu vou fazer? Tem três dicas que vão te ajudar a reduzir essa oxidação no cabelo A primeira dica é que o sol, ele é o maior oxidante que existe E como a gente foge do sol? Não foge Então pra reduzir essa oxidação causada pelo sol A gente usa protetor solar no cabelo Sim, protetor solar no cabelo qualquer um? Não Produtos de cabelo com proteção solar Já tem um vídeo aqui no canal mostrando alguns Já falei sobre protetor solar no cabelo? É fundamental? Sim E faz diferença? Sim A segunda dica é que as agressões externas Secador, chapinha, babyliss, ferramenta térmica Também oxida o cabelo Então, vai deixar de usar? Deveria, né? Mas eu sei que é difícil Então reduz o máximo que você conseguir Usa só em caso de emergência Só realmente quando necessário E se não der, protetor térmico Sempre O protetor térmico não salva o cabelo Ele não protege 100% Mas ele reduz muito os danos Então, protetor térmico sempre que for usar ferramenta térmica Uma coisa que ninguém sabe é que a fumaça do cigarro também consegue oxidar o cabelo Então se você é fumante e quer o seu cabelo maravilhoso Já fica a dica de você pelo menos tentar parar de fumar E se você está naquele ambiente Com um monte de gente que está fumando E não sei o que Gente, não é uma vez na sua vida Uma vez num rolê Uma vez por semana Que o seu cabelo vai sofrer com isso, tá? A gente está falando aqui de uma coisa frequente Uma coisa diária Várias vezes por dia Então, tem como ser fugido a fumaça do cigarro? Não Se tiver, ótimo Se não tiver, infelizmente Não temos o que fazer Existem produtos que ajudam a reduzir Então finalizar o cabelo é um deles Ajuda a selar, a cutícula e a proteger Mas a fumaça do cigarro é uma das coisas Que a gente não consegue muito fugir Infelizmente, temos que lidar com ela Então é isso Oxidação capilar O que é? O que causa? Como cuida? Me conta nos comentários Se você já sabia que ia acontecer esse processo Se você já percebeu o seu cabelo oxidado Deixa no seu comentário Não peixe esse vídeo Sem ver que não gostei Se tiver, se não quiser E ainda não se inscreveu Se inscreve que vai ser muito bem-vindo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau